Com a alteração do valor do Bolsa Família subindo o valor médio para R$ 300, muitas pessoas agora querem saber quando irão receber este novo valor do Bolsa Família. Você que chega agora, compartilha a nossa transmissão, espalha essa informação e a gente tenta trazer aqui essa informação para tirar as suas dúvidas. Bom, quando é que começa na realidade o pagamento em dobro do Bolsa Família? Ontem o presidente Jair Messias Bolsonaro já falou novamente sobre esse valor a qual deve estar disponível para a população brasileira no valor médio de R$ 300. A Comissão de Seguraridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou nos últimos dias o projeto de lei que pretende duplicar esse valor das mensalidades do Bolsa Família aos beneficiários. Segundo o que está expresso no texto, a medida pode ter validade enquanto durar o período de calamidade pública em decorrência à pandemia da Covid-19. O texto do projeto sugere que todos os beneficiários do Bolsa Família passem a receber a mensalidade em dobro durante o período de pandemia. Por exemplo, aqueles que recebem o valor mínimo de R$ 89,00 podem começar a receber o valor de R$ 178,00. Ainda segundo o texto da medida, as mulheres que estão em período de gestação nutris também famílias com crianças de 0 a 15 anos, a mensalidade mínima de R$ 41,00 deve ser ampliada para R$ 82,00. Ou seja, famílias com até 5 dependentes podem receber o valor de R$ 410,00. Muito bem parecido com o auxílio emergencial do ano passado de R$ 600,00. Só que, por enquanto, essa mudança deve ser definitiva, já que o presidente Jair Messias Bolsonaro quer reformular totalmente o programa Bolsa Família, incluindo até mesmo um novo nome para o programa. Com relação aos adolescentes com idade entre 16 e 17 anos, onde o benefício extra é de R$ 48,00, o mesmo deverá sofrer também um reajuste para R$ 96,00. Mas, nesse caso, deve ser mantido ainda o limite de duas concessões, que levaria o valor para R$ 192,00. Bom, a previsão é que tudo isso se aprove agora em novembro. Então, ainda este ano, antes de finalizar o ano, deve ser começado a receber aí os beneficiários do Bolsa Família esse novo valor que em breve estará disponível. Então, tudo deve se acertar até o mês de novembro para que assim possa se começar a pagar este novo valor para os beneficiários do Bolsa Família. E aí E aí E aí E aí